Meus queridos telespectadores aqui da TV Mais, neste momento nós vamos iniciar uma pequena reflexão sobre a Palavra de Deus. A Palavra de Deus que está na Bíblia é uma Palavra de vida para você. Vem te iluminar, te animar, te encorajar, meu amigo, minha amiga. Vamos ouvir aqui o Evangelho de São Lucas, capítulo 15, de 1 a 32. Um homem tinha dois filhos, o mais novo disse ao pai, Pai, me dê a parte da herança que me cabe. Então o pai dividiu os bens entre eles. Quando já tinha gasto tudo, aquele que foi embora da casa mergulhou numa situação de fome e de miséria. Então Jesus conta essa parábola conhecida de muitos, parábola do filho pródigo. O pai que tinha dois filhos, o filho mais novo diz, estou cansado de ficar com você. Vou traduzir um pouco a palavra. Eu quero ir embora. Então o filho novo diz, meu pai não morre mesmo, eu quero a herança para gastar, fazer o que eu quero, não quero ficar morando com ele. E o pai deu a parte da herança, ele foi embora. Em pouco tempo ele gastou tudo na farra, ficou na miséria, não tinha o que comer. E ele, para poder comer, ele foi cuidar de porcos, porque assim ele comia um pouco a comida que se dava para os porcos. Veja a degradação a qual ele chegou. Mas lá no fundo do poço ele diz, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque o meu pai, ele tem muitos empregados, e ele é muito bom para os empregados. Eu vou falar, meu pai, me trata como um empregado. Criou coragem e foi, arrependeu, e estava pensando no caminho, como eu vou pedir perdão para o meu pai. Mas o pai o viu de longe. Foi ao encontro dele, o abraçou, o beijou, ficou feliz. E nem esperou ele falar que queria ser tratado como empregado. O pai o reintegrou na dignidade de filho, dando a ele o mesmo direito que ele tinha quando ele partiu. Nisto, o pai mandou fazer uma festa, dança, um churrasco. E o filho mais velho, vindo da roça, ouviu tudo aquilo e falou, mas não é possível, o que está acontecendo? Explicaram para ele, olha, o teu irmão voltou, teu pai está dando uma festa, mandou matar até um novilho para fazer um churrasco. Ele ficou indignado e danou com o pai. Eu estou aqui, o senhor nunca me deu nenhum cabrito para comer com meus amigos. Agora esse teu filho que esbanjou tudo, volta, e você dá uma festa. Então, a história para por aí. A gente não sabe o que aquele filho mais velho fez. Mas essa parábola mostra, de um lado, a miséria humana dos filhos. O filho mais novo, cansado de ficar perto do pai, que é a figura de Deus, ele entra no mundo do pecado, da maldade. arrepende, volta. O pai misericordioso e bom, aceita. E o filho mais velho, que era muito justo, muito bom, mas um coração de pedra, não ficou feliz do irmão voltar. Pelo contrário, achou que o pai devia ter rejeitado. Se ele gostasse mesmo do pai, ele ficaria feliz só de ver a alegria do pai. Então, isso daqui nos coloca uma questão muito séria do ponto de vista da nossa vida, de relacionamento com os outros, com Deus. Será que nós temos um amor no coração capaz de acolher aqueles que erram, aqueles que estão longe? Um coração dilatado, onde caibam todos? Um coração mesquinho, vingativo, invejoso, fechado? Isso daí é o que a palavra de Deus nos pergunta. Se o nosso coração for grande e bom, ele imita o coração do pai, o coração de Deus, que quer não a morte de quem erra, mas que a pessoa que erra mude, se converta e viva. Então, meus amigos e amigas, que o Senhor nos ajude a trilhar os caminhos que Ele nos indica. E, fazendo assim, certamente seremos felizes. Que o Senhor te abençoe e te guarde, volte para ti a sua face, te dê saúde e paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.